Um beijo por minuto Mais de mil e quatrocentos e um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou te cobrar os juros E pra você me paga tudo Te vivo em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou te cobrar os juros E pra você me paga tudo Te vivo em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vem pra cá e me dá o primeiro Um beijo por um minuto